Fala aí, man! Aqui é o Tabby e bora fazer uma geral nas profissões do Black Desert pra gente saber como é que faz dinheiro com essa profissão, do que essa profissão se trata e aí você vê se você se interessa por ela ou não. Então bora lá, existem nove profissões Gathering, Farming, Processing, Cooking, Alchemy, Sailing, Training, Fishing, Trading e Hunting. Todas essas profissões você começa com o Beginner 1 e quando você chega em Beginner 10, você vai pra Apprentice 1 a 10, Skillage, Professional, Artisan e aí quando você chega a 10 de Artisan, você vai pra Master e o Master, ele vai até level 30 e quando você chega a Master 30, você vai pra Guru e Guru a gente não sabe qual que é o level máximo ainda porque ninguém pegou. Eu separei as profissões em grupos, mas é só por questão de didática mesmo e pro vídeo não ficar muito longo. Gathering e Farming Quanto maior o level aqui, maior é a chance de você não gastar energia O Gathering é tudo que você coleta no chão No BDO, o Gathering é generalizado Então Mining, Harvesting, tudo que você coleta no chão Farming, ele engloba tudo o que tiver dentro da sua fazenda Então somente tudo o que tiver dentro da sua fazenda vai contar como Farming Essas duas profissões, elas são básicas Você pode vender direto o material que você pega aqui Ou você pode processar ela com outra profissão pra fazer algo melhor que vai valer obviamente mais dinheiro Processing Essa aqui aumenta o número de materiais que você pega quando processar Essa profissão, ela é básica como a Getting e a Farming Mas essa aqui ela é bem geral mesmo Você pode fazer várias coisas como Alquimia, Cooking Tem um monte de coisas ali Tu pode, por exemplo, juntar pote de level baixo E aí você cria pote de level alto A dica pra processing é processar cristais Porque cristais ele vai dropar de monte Obviamente que não os mais caros, né? Esse você vai vender ou usar Mas tem cristais que vai dropar de monte E aí quando você processa eles No grinding, ele vai te dar Blackstone Powder Que é um material bastante usado Às vezes processar o Powder Dá mais dinheiro do que se você vender diretamente o Crystal Ou mesmo guardar a Powder pra você craftar outras coisas mais pra frente Por exemplo, Reform Stone Que vai dar upgrade no seu Gear de verde pra amarelo Cooking e Alchemy O level aqui libera receitas melhores pra você fazer Comida e poções melhores Essas duas dão muita grana Porque todo mundo vai comer e vai beber poção Porque isso te dá buff Tem buff de XP pra grindar ou pra GVG Todo mundo vai querer usar Fora que comer comida também aumenta o máximo HP Como eu falei no vídeo anterior Então vender ela vai ser a rodo Além da utilidade própria também Que você também vai querer usar, obviamente Sailing e Training Sailing você craftar barcos E Training você treina cavalo Quanto maior o level aqui Maior é a chance de vir skills Quando você criar ou capturar um cavalo Ou quando você criar ou craftar um barco As duas elas dão muito lucro também Sendo que todo mundo vai querer um barco pra ir no pirata E todo mundo vai precisar de cavalo rápido Pra não perder tempo Aqui você vai demorar um pouco mais pra craftar Pra fazer, não é igual o Cooking ou Alchemy Que você produz de monte, bem rápido Mas assim que estiver pronto o valor deles é bem alto Então compensa bastante Fishing e Trading Essas aqui são as mais fáceis Fishing você larga lá pescando Quanto maior o level maior a probabilidade de pegar um Marley No caso um peixe caro né Quem jogou arcade vai entender o Marley E Trading aumenta o level aqui Aumenta o lucro que você adquire na hora de vender um pack Lembrando que o pack aqui também aumenta Com a distância que você leva o pack E o note tem que estar conectado obviamente Uma dica pro Trading é você fazer uma carroça né Que você vai poder levar mais packs E a carroça ela vai usar 4 cavalos pra puxar ela E no caso o Trading ele já comba um pouco com o Training de cavalo Porque daí você já vai upar 4 cavalos ao mesmo tempo Enquanto você estiver levando o pack pra lá e pra cá E Hunting Mano, esse é pra caçar bicho com rifle E eu não sei muito sobre essa O que me interessou foi que dá pra você caçar baleia lá pra frente E essa profissão me parece que é uma profissão que só fica top Depois de algumas atualizações Então se você souber Por favor comenta aí Me ensina aí Porque eu não sei necas tibiribas dessas aqui Bom, esse vídeo foi um geralzão de todas as profissões Pra você já saber o geral de todas mesmo Mas eu particularmente não escolhi qual profissão eu vou focar Mas possivelmente eu farei uma dessas profissões Porque eu achei legal aqui o crafting no Black Desert Vocês sabem que eu não gosto de crafting Então provavelmente vai demorar um pouco Mas talvez eu traga um guia um pouco mais avançado De alguma profissão que eu escolher Porque eu não vou falar do que eu não sei, obviamente Então é isso Espero que você tenha gostado Espero que eu tenha te ajudado Se você gostou do vídeo deixa aquele like Se inscreve aí no canal e comenta aí, beleza? Muito obrigado e bora dominar tudo! Obrigado